No distrito de Quatituba, zona rural de Conselheiro Pena, aconteceu de novo. A polícia apreendeu um adolescente e uma réplica de pistola e drogas. Uma denúncia via 101-181 levou os militares à rua Brasiliano Dias e ao abordar o suspeito dentro de um carro, a guarnição encontrou o adolescente e uma bucha de maconha. Em conversa com os ocupantes, eles entregaram outros produtos, um simulacro de pistola 9mm, 16 pinos de cocaína, 14 pedras de crack, 12 buchas de maconha e uma quantia em dinheiro. Todo o material recolhido foi encaminhado para a delegacia.